Olha lá a galera zoando ali atrás. Quer tirar a pote? Chega aí. Você tá cheio de cara de hater aí. Vocês são haters. Não! Olha esse aqui. Esse aqui tá de dislike, hein, cara? Seguinte, o que tá acontecendo? Estamos aqui, eu, Andresa, meu sócio JP. A gente tá aqui no hotel em Recife, que eu vou palestrar mais tarde. E vamos começar um vlog sem destino, ok? A gente vai conhecer um pouquinho Recife, que pra mim é tudo novidade aqui. E o JP conhece mais a cidade, vai levar a gente... Acho que pra qual local, JP? Ah, ele tá comendo, ele tá comendo. Pera aí. É um museu, é um museu. Ele quer levar pra eu ver coisas velhas, né? Porque como eu sou jovem, eu quero ver coisas velhas. Olha, é o seguinte. Acabei de receber esse presente aqui, da Suzane, que tá aqui do lado, né? Ela tem um canal... Sim. Sobre cubo mágico. Sobre cubo mágico. Ela me deu esse aqui, e ela falou o seguinte. Pode embaralhar que eu vou montar. Ela mexeu com o cara errado. Segura aqui, Andresa. Segura aqui, segura aqui. Segura aqui. Olha aqui, na frente de vocês, ó. Ela falou, vai ter que montar. Suzane, se tu montar, amarelou. Posso embaralhar bem? Sim. E ela não tá olhando, olha que bacana. Isso é fantasma. Pode funcionar, assim. Tá bom isso aqui? Tá bom, né? Valendo. Ela não tá fazendo nada, né? Olha a barra. Ela é elástico, ué. No lado ela fez, você viu? Cagou bonito. Pá, pá. Não, não é possível. Não é possível! Gente... Como que eu aprendo a fazer isso? Eu tenho um tutorial ensinando. É uma sequência de passos que você segue. Não é de forma aleatória. Então é um pouco mais fácil do que a gente imagina. Qual o canal? Suzane Coelho. Andresa, você tá ficando gagaio? Ela já falou duas vezes. É, você tá falado? Suzane, obrigado. Sucesso total no teu canal. Galera, vamos se inscrever no canal dela, hein? Link tá aqui embaixo na descrição. Obrigada, gente. Resolvi subir no meu apartamento pra trocar de camisa. Não fico mais jovem com uma camisa normal sem ser de gola, Andresa? Fica jovem com qualquer coisa, meu amor. Desculpa aí. Vai, quem que é ancião agora, pô? Pronto, estamos indo agora encontrar o JP lá embaixo. Assim, a gente não tem itinerário, mas ele quer levar a gente naquele museu que eu não sei onde é. Desculpa. Vai ser legal. É, eu sei. Andresa, você tá chique aí com esse cabelo, hein? Ah, obrigada. A gente tá o quê? A gente tá em Recife, né? Estamos em Recife, o quê? Parece que você bate a cabeça. Eu queria te chamar a sua mãe pra dar um mergulho nesse mar aqui na frente, Andresa. Ah, tadinho. Tem pouco tubarão, eu juro. O JP tá dirigindo aqui, tá falando que aqui na praia tem plaquinhas de tubarão, é isso? É isso aí. Tem várias plaquinhas mostrando que não pode, assim, que é arriscado você ir tomar banho. E mesmo assim os caras vão mergulhar? É. E sempre tem acidente, cara? É, sempre tem. Sempre saem na notícia, né? Cara, tá aí. Acho que o meu maior medo da face da terra seria tubarão. Eu digo assim, JP, você prefere encarar, agora sério, você prefere encarar... Um leão? Não. O Jason numa cabana, né? É. Você sabe que você tá numa casa com o Jason ou um tubarão branco no mar? Ah, o Jason, com certeza. Eu gosto de tentar pelo menos me esquivar. Eu prefiro o Jason, cara. É, talvez... O Jason vai tentar correr. O tubarão não tem o que tu fazer, cara. É. Não, mas você pode dar um murro no focinho dele, né? Pode. Se você encostar, ele já para. Eu vi o cara fazendo isso. Pode até dar um murro no focinho dele, mas no Jason você pode correr. Não precisa nem dar um murro. É, exatamente. Concorda. É. Andresa, por que você falou que eu sou esse bicho aqui? Não, ela é ela de mesmo. Vê lá, Andresa. Tô de olho, hein? Bonitinha ela, né? Bom, estamos indo pra onde, JP? Pra livraria? Jaqueira. Jaqueira. Então vamos lá, vamos ver livros. Qual o nome desse local que a gente tá? Passo Alfândega. Passo Alfândega. Isso. É o que a gente gosta de fazer quando a gente tá trazendo Moamba de Miami, né? A gente quer passar Alfândega. Nossa, cara, que cheiro maravilhoso. Cara, que cheiro é esse? Cheiro de chocolate ou café? Pô, muito... Ah, tá aqui, pô. Meu Deus do céu, olha isso. Eu sou suspeito de falar, mas eu adoro livraria. Tipo, eu adoro chegar procurando sessões de quadrinhos, de livros de ficção. Olha isso, querida, né? Olha essa árvore no meio. A decoração. É, rapaz. Olha a árvore. Vamos dar um rolê. Nossa, esse cheiro tá espetacular. Parece um cheiro de chocolate, né? É, com café. O que você tá procurando, Andresa? Qual a sessão que você tá procurando? Mangá. Pensei que você tava procurando, sei lá, cozinha, essas coisas. Tem um mangá aqui, ó. E galera, não me chama de machista não, hein? É porque realmente ela gosta. Ok? Ah, tá bom. Eu gosto. Ué, viu? Eu gosto assim. Você fala, tá bom, galera, vai realmente falar que eu sou machista. Para com isso, hein? Conta pra galera o que você indica, o que você indica. Esse aqui, por exemplo. Bota aqui, mostra pra câmera. A voz do silêncio. Mangá maravilhoso. Mas aí não tem nada. Silêncio não tem voz, Andresa. Isso aí é enganação. Não, é muito lindo. Essa moto da onde é que você falou? É do filme do Akira. Olha, é do Akira, cara. Batman aqui, Rob. Não é Rob, Andresa. Rob não, Andresa. Para. Sobra boa quando tem certeza. Não, Rob não, Andresa. Robin. É Robin? Meu Deus. Calma, ela tava fazendo de propósito, galera. Não, não sei. Eu não sou desse mundo, né? Você é sim. Andresa, quer dar um rolê? Eu levo você na garupa. Ó, se liga, galera. Um desse aqui no meu estúdio, ó. E é tamanho real, hein? É tamanho real. Maneiro demais. Eu queria um desses, sabe aonde, galera? Saindo do teto, assim, sabe? Eles têm um pendurado. Eles têm um pendurado. Tem também? Aqui, na loja? Não, na loja não. Lá da Iron. Ah, esse é da Iron? É. Ah, tá. A Andresa me chamou para ver o Predador, né, Andresa? Não, esse é o Alien. Esse aí eu sei. Eu amei primeiro. O filme é top. Ele é tão fofo, né, Andresa? Não. Não é do jeito. Fica ali do lado, Andresa, só para o pessoal ver o tamanho. Galera, se liga nesse Saitama aqui, ó, dando uma porrada no chão. Tá muito bem feito, né? Essa coleção aqui do Dragon Ball eu tenho. Tá lá no meu estúdio. Puxou. Meu Deus, cara. Meu Deus, Andresa. Você podia ter me avisado. Eu pego para você. Isso. Tá indo bem. Tem que lavar louca. Tá indo bem. Agora você tem que pegar esse aqui que caiu aqui, ó. Eu pego. Eu pego. Eu pego. Bota onde, sabe? Ainda bem que é a livraria, né, cara? É uma loja de cristal. É verdade. Aqui, ó. Uma das obras que eu... Essa aqui foi a obra que eu voltei a assistir anime, né? Eu tinha assistido o Yuho Kusho, gostei pra caramba. Fiquei num gap gigante de anime. Porque pra mim não teria nenhum outro anime igual a Yuho Kusho. Então eu perguntei, vocês querem que eu assista? Eu perguntei pro cara do meu trabalho, né? Eu falei assim, só se me indicar algo parecido com o Yuho Kusho. Algo do mundo espiritual, tal. Falei, então assiste Blitz. Aí vissei. Essa obra aqui é espetacular. Ó, tamo aqui agora, sentamos pra tomar um café. E fomos super bem recebidos. Pessoal aqui da Livraria Jaqueira, nossa, sensacional. Não imaginei que a gente fosse ser tão bem recebido. Pessoal, tudo é gente boa. É que estamos aqui nessa parte da cafeteria. Cara, que lugar gostoso, de verdade. Olha, as livraria gringas, eu achava que eram os tops do mundo. Essa aqui é melhor que todas... É mais bonita que todas que eu já fui. Decoração, tudo. Iluminação, né? Dá vontade de ficar o dia inteiro. Pô, parabéns aos organizadores, quem fez isso aqui. Fantástico. Bom, saímos da loja. Acabamos de sair. Já até pedi um livro pra Andressa. Que eu não sei qual é. Qual é o nome do livro que você deu? Caibailion. Caibailion. Isso mesmo. Vem lá, hein, cara. Não tá levando minha mulher pro mau caminho não, hein, com esse livro aí. Andressa, você já viu um Caibailion, Andressa? Olha, só parece bem legal. Olha, eu tenho uma coisa na minha cabeça, tá vendo? Quando a Andressa passa pelo lado de lá, eu nunca passo pelo lado de cá, porque eu acho que corta o relacionamento. Isso é uma superstição que eu tenho e que eu inventei. Enfim. E agora? Vamos pra onde? Exatamente. Ei, amor, esse livro fala sobre a filosofia hermética. Pô, muito importante isso na vida da gente, né? Eu não conheço. Eu também, né? Você acha que é importante, só não sabe o que é. E aí, vamos pra onde agora? Vamos ali. Tá bom, vamos embora. Cuidado aí. Cuidado aí. Vem tratar. Cuidado aí. Os caras acham que eu não enxergo, galera. Olha que legal esse ponto aqui. Oi, oi, oi. Tudo bom? Foto inteiro, né? Sou eu. Como é que vocês me descobriram? Ah, eu me conheci nem longe, mano. Mas cara, mas vocês me reconheceram com óculos escuros? Claro, vocês são. Porra, então como é que funciona a galera com o Clark Kent e não funciona comigo? Cara, realmente eu pergunto, como que a galera me reconhece com óculos? Porque ó, com esse óculos aqui assim, beleza. Pra conhecer aqui não dá pra reconhecer. Concorda? Você tem rosto, garoto. Então vou sério, você me reconheceria se eu... Total, claro. Na hora. Andresa, eu tô totalmente diferente. Nada. Tá igual assim. Bom. Isso aqui, o que que é a praça? Marcos Zero. Marcos Zero, Marcos Zero. Mas era o nome de alguém conhecido? Tipo, o cara era Marcos Zero? Marcos Zero é o marco inicial. Não importa, mas o cara pode se chamar Marcos também, cara. Não manja nada. Isso aí também. Oi. Cadê? Ah, Recife, olha que legal. Mas deveria ter... Deveria estar escutando pelo menos o marco ali. Andresa, esse marco foi importante pra cidade? Com certeza. Foi aqui que deve ter começado tudo. Mas você não acha esse sobrenome estranho zero? Não. Curtindo o local? Estou. Tá rolando o Rock'n'Roll. Você curte o Rock'n'Roll, Andresa? Eu gosto. Deixa eu ser mentirosa. Esse time do Rock'n'Roll você não gosta? Eu tô gostando do time. O JP, eu sei que gosta, porque o JP curte mais o Rádio Rock. Eu gosto dessa banda aí. Aí eu me chamo dessa banda, que você que não gosta dessa banda. E eu sempre gostei. É o Leon, mostra ali. Eu não tô reconhecendo. Oi? Ó... Na TV, na TV. Não é Full Fighters? É Full Fighters? Cara, eu ia falar Full Fighters, mas eu falei, mas, pô, não conhecia música do Full Fighters eu não é. Você que não gosta dessa banda, eu sempre gostei. Eu não gosto de Full Fighters. Eu não gosto de Full Fighters. A minha primeira música no YouTube foi Times Like This, pô. Caramba. I got another confession to me. I'm your... Eu acho ele charmoso pra caramba. Para. Não, não era nesse ponto que a gente tinha que chegar. Pô. Você acha ele charmoso também, JP? Que droga. O JP tem masculinidade não tóxica. Aí, ó. Olha os quadros do restaurante que a gente tá, galera. Que legal, ó. Os caras aqui são todos irados, ó. Você conhece, Andressa? Eu conheço todos. Ó, deixa eu ver. Ah, Paul McCartney, né? Paul McCartney no correio. Aquele dali é o... Mick Jagger. É. Esse daqui eu não sei quem é. Ah, tá. Iron Maiden. Olha. Eric Clapton. ICTC. Ah, Black Sabbath ali. Kiss. Ah, tá tudo ali, ó. Ringo Starr. Michael Jackson. Amy Winehouse. Ah, todo mundo. Porra. O rei do funk ali, ó. Ah, maravilha demais. Bom, estamos chegando no Instituto Ricardo... Renan. Vamos agora ver um castelo. É mal assombrado? Não sei. Isso aqui era a casa dele ali. Ele tem um castelo que é espetacular. Esse caminhão de palmeiras imperiais aqui. E tem muita coisa lá dentro. Se eu for contar, vai dar spoiler, né? Cara, e o pior é que eu adoro coco, cara. É, com certeza. É muito bom. Esses coqueiros aqui, entendeu? Eu sou um... Pô. Você tem que subir pra pegar um coco. Cara, a gente não cai não? Deve cair. Não, eu quero ver. Dá até vergonha eu falar pra subir pra pegar um coco nas palmeiras imperiais. Tá bom, cara. Fala mais do castelo, cara. Pô, o estacionamento do cara era grande, hein? É, então... A gente tinha muito carro, cara. Madame. Madreze caiu agora o seu celular. No chão. Eu não vou filmar você baixando com a sua bunda. Não vou deixar a galera ver isso. Pode deixar. Tá dando 20 minutos. Opa, beleza, cara? 20 minutos. 20 minutos daqui? Pô, então show. Você conseguiu sujar a sua calça. Andresa, ninguém percebe isso, Andresa. Ih, grudou. Olha lá, ó. Deixa, Andresa. Eles vão ver que eu sou um cara que tem a libido muito forte. Ninguém vai ver isso, Andresa. Ele vai fazer uma palestra daqui a pouco, gente. Olha como é que tá a calça dele. Vocês acham que isso... Eu vou acordar com o Peter que não... Ninguém vai ver isso. Você vai entrar no barbeiro e vai passar... Eu não vou, não vou fazer isso. Para, para com essa porcaria. Gente, que vergonha, pelo amor de Deus. Você vai subindo um palco. Eu faço o seguinte, eu faço o seguinte. Eu boto... A Juliana concordaria com ela. Eu boto um guardanapo aqui. Não, vamos passar uma água aí sim. Não vou passar nada. Vamos embora, vamos embora. Fala o que você tava falando. Fala a informação. Super importante essa informação. É um castelo do século XVII, se eu não me engano. Certo? Que ele montou aqui. Aham. E aí ele tem uma coleção de arma branca gigantesca. Eu acho que é uma das maiores do mundo. Mas por quê? Ele não gosta de arma de outras cores, não? É, não. É só branca. É tudo branco. E aí? E ele também tem... Ele comprou uma coleção de um museu de cera da França e... Mas com esse calor aqui não derrete, cara? Que é o... Oi? Com esse calor não derrete? Acho que não. Acho que tá na ar-condicionado. Ah, então dá. Entendeu? Que aí essa... Eu tô falando isso da última vez que eu vim, que faz muitos anos, né? Entendi. Eu não sei como é que tá agora. Foi na fundação? Não, não foi. Eu acho que a fundação, você que tava aqui, né? Cara, continua falando do castelo, cara. Não faz piada, não. Eu tava na fundação da terra. É, na fundação da terra. O que que você falou? Andriano, Andriano. Se você fizer mais uma piadinha dessa, eu juro que eu vou deixar você pra trás. Pô. Vai, faltou mais informação. E aí? Não, e aí ele tinha... Ele tem... Ele tem... É... Esse museu que é o julgamento de D'Artagnan, de Nicolau Foucault. Olha lá, que maneiro, cara. Pô, você já... Você pode seguir aqui, cara. Ah, isso é... É porque eu já vim aqui toneladas de vezes, entendeu? Ah, tá, tá. Agora eu não sei como é que tá agora, né? Faz... Sei lá, faz mais de 10 anos. Meu irmão, se ele fundou em 1.700, se em 300 anos não mudou, não vai mudar em 2 anos, cara. Beleza, vê se tem desconto pra jovem. É, então... É... Só pra vocês entenderem. Vamos falar o valor, né? Ó... 50 inteira, né? E 25 meias. Então meia não é pra jovem? De terça, domingo. E idoso tem... Paga meia. Pera aí, vamos cortar o vídeo aqui. Pai, tô gravando, tô gravando e o cara veio e falou que eu sou jovem quando era peterodátil. Meu Deus do céu. Acabou apertar a cadeira de editora do universo, cara. Todo mundo me zoando. Tá difícil, tá difícil hoje. Bora, onde que a gente tá indo agora? Caraca! Segura aqui pra mim. Aqui, ó. Meus óculos. Olha que lindo aqui, ó. Maneiro demais, hein, cara? Isso já era da casa dele, já? Não, eu não conhecia essa parte, entendeu? Essa não é uma parte nova. Que era nova pra mim, né? Isso aqui não tem que era de novo, não, cara. Então... Novo pra mim é tecnologia, né, cara? Pelo menos lá fora a gente conseguiu passar. É, então... Eles vão sair e vão... E vão falar e vai vir... Não, calma. Não, calma. Faz assim uma logo tudo aí. Cara, pior que esse lugar é maneiro, cara. É maneiro demais. E olha, posso falar? Eu não fui em nenhum local assim, lá na Europa, sabe? Tranquilo, gostoso assim. Será que algum desses quadros antigos tem você neles? Espiadinha tão demais hoje, Andresa. Andresa, ó, você lembra quando a gente foi no Vaticano, que tava quente lá dentro? É, aqui também. Aqui não, aqui tá refrigerado, cara. Tá gostoso, cara. Andresa, foi logo que tava uma cheirada na bunda da mulher aí na pintura. Tu deu uma cheirada que eu vi. Que medo, que medo. Tu deu um cheiradão, Andresa. Tá tendo uma excursão aqui, só pra vocês saberem. Aí, tipo, a galera da excursão toda me reconheceu. Ó, pra você dar atenção, tá ali, ó, a galera ali. Ih, tá um gostando pro outro. A gente tá disfarçando aqui agora. Sabe o que eu acho? Hum... Esse cara é muito grande. É, ele é. Quer ver? Fica ali do lado, Andresa. Só pra galera ter noção do tamanho. Vai, vem? Onde vem que é greve? É. Pronto, passei. Passei pela garotada, galera. E vou falar pra vocês. Eu tive que tirar foto com as 500. Mas vambora. Porra, que lugar maneiro. Andresa, eu vou dar um mergulho aí. Ele morava aqui? Isso era a casa de veraneio? Não, aqui era mais pra coleção dele, então, né? O cara tinha uma casa de coleção? Coleção de arte, de armas. Olha aí o degrau. Cara, não é possível. Isso aqui não é divulgado pra gringo. Gringo não conhece aqui. Ó, isso aqui é ele, ó. Isso é o busto dele. Aqui é o Ricardo. É o busto dele. Ele era pernambucano? É, pernambucano. Descendente de holandês, ó. Vambora. Se não me engano, esse sarcófago aqui é do século II. Sarcófago? É, ou é 2000 anos, ou alguma coisa assim. Eu? E aí, galera, como é que tá? Pode, pode, pode. Por favor. Me encontrar no lugar certo, dentro do museu, né? Pois é. Cara, na boa, isso aqui não deixa nenhum museu na frente. Nenhum museu do mundo na frente. Isso aqui não fica pra trás de nada, cara. É muito bem feito isso aqui. Bem feito não, né? Muito bacana. Ele tem a maior coleção de arma branca do mundo, não, né? Eu não sei se é a maior privada. Privada? Ou é a segunda maior. É coleção de arma ou de privada que ele tem? Arma branca privada. Ah, tá. JP? Oi. E fala, algum personagem da Marvel que você lembra olhando pra essas facas aí? Eu não lembro de nenhum. Eu lembro da Electra. Porra, é maneiro pra caramba, hein? Mas lembro do... Olha, olha esse... Eu lembro do Donatello. Olha esse canivete aqui. Verdade. Como você não lê esse canivete mesmo? Porra, esse canivete é suíço de tu. É verdade. Cara, as armas são muito maneiras, né, cara? Você tem uma arma dessa na tua casa... Será que a gente encontra isso, assim? Deve encontrar... Não disponível no mercado, né? Mas às vezes um cara tem isso que tem em uma casa e não sabe, né? É. Com certeza. Um cara qualquer deve ter isso em casa. Olha esse mercado, amor. Olha essas três aqui, ó. Olha a ponta delas. Essa aqui, será que corta? Não deve cortar? Pra que serve isso? Andressa, por que os caras quando estão loutando de espada eles falam assim... Angar? Não sei. É em guarda. Guarda? Angar é em guarda. Ah, em guarda. É, pô... Petricultura também. Que que é isso? É porque eles têm que ficar sempre em vigília, sabe? Eles deixam a espada de lado e vão fugir de alguma coisa. Como será? Uma vez que eu conversei com um cara que era o guia daqui, um dos guias... Agora isso faz muito tempo. Tinha todas as... Pelo menos da época que eu vim. Praticamente todas as armas eram armas puramente decorativas, mas tinha umas três armas que eles achavam que... Não é que cortavam. É que eram realmente da Idade Média e que eles achavam que possivelmente tinham sido usados em batalha. Então eu lembro... Mas como que eles conseguem ter essa certeza? É teste, né? Aí eu não sei. É... Não sei como... Será que ainda tem algum DNA? De carbono... Algum DNA na espada? Que eles podem reviver o cara que foi morto. Já parou pra pensar? É, não sei. Porra. Pode ser. Mas eu lembro que tinha uma montante, cara. A montante é aquela espada que o William Wallace usa. Ó. No Patriota. No taquinho, não? É. Não, o William Wallace não é Patriota. É o coração de... Coração Valente. Gente, olha isso aqui que legal, ó. Parece que é água benta. Coisa de vampiro isso aqui, hein? Olha. É super água benta. Aí tem as flechas também. Muito legal. Bem legal mesmo. Adorei isso aqui. Olha essas aqui também. Olha essa sala. Ela é alta. Isso aqui, Andressa, lembra muito os museus que a gente foi na Lava. Ah, é? Eu sou isso até. Concordo. Sabe o monumento que a gente viu no Marco Zero? Ah. O Francisco Brenan tá aí, ó. É o irmão dele. Ah, o irmão do Ricardo, né? É, é isso. Mas quem são aqueles dois ali? É. Ah, que amada de Tereza, ó. Olha a quantidade de canivete que ele gostava, ó. O que é que ele gostava? Isso aqui é da era mais moderna, né? É, ele saiu contando, né? Isso aqui é... Olha essa aqui. Olha a largura desse canivete. Largo pra caramba. Não, se o cara, quando for fechar, fechar errado... Uma pequena sala aqui, ó. E tem arco e flecha também aqui, ó. O que você faria, Andressa, se esse cara aí, ó, que você tá filmando... Se mexesse? Se virasse a cabeça agora... É, um susto tremendo. Ia sair correndo, ó. Andressa, sua mãe tá ali, ó. Você reconhece o cara. O canhão. Ai, meu Deus, que legal. Até canhão. Ih, olha isso. É uma faca que parece um revólver. Opa, aqui também tem, ó. Acho que tinha um revólver. Grudadinho. Que que é isso, Andressa? Ó, são... São pederneiras. Que pertenceu a... É, da época de Dom Pedro I, né? É isso. Dom... Dom... Dom Pedro... Dom Pederneiras. É, aí... Enfim. Esse fuzil aí que era do Imperador Pedro I. Cara, olha, vocês podem falar o que vocês quiserem, mas... Ele era corajoso por ter um cabelo desse, hein, cara? Olha, o Andressa tá querendo desviar da galera, mas a gente consegue sair sem... Segurar o tráfico de gente aqui. Porque senão... Fica todo mundo parando pra tirar foto dentro do museu. Vambora. Consegui. Bom, ali temos uma réplica de quem? Do Rodin. Do Pensador de Rodin. Aham. E uma réplica do Davi. Hã? Pô, sacanagem tem que ficar com as réplicas, Andressa. Por que isso não ficou com o original? É, pra trazer assim um pouquinho. Se é réplica, o pensador não tá pensando em nada, Andressa. Eu tô desconfiado. Aí, ó. É grande a parada, né? Mas vem cá, uma pergunta. Ele foi comprando essas esculturas ou ele mandava fazer? Esse aqui era um príncipe. Mas ele comprava essas esculturas ou ele mandava fazer? Na Sávia Príncipe. Aonde? Na onde? Eu não sei. Eu não sei se ele comprava ou mandava fazer. Mas aqui, cara, eu sei que tem... Eu não sei se toda a coleção, sei lá, 90%, eu sei que ele tem muita coisa de... Cara, você não toparia fazer um desse aqui só que nerd? Com certeza. Vamos fazer? Vamos fazer. Galera, me bota a pilha que eu faço um desse aqui nerd. Tá lançado o desafio. Vamos ver se a gente consegue me botar, fazer barulho aí. Você quer fazer o quê? Eu quero fazer um desse aqui. Só que eu quero ter... Goku, Superman. Quero ter ambiente. Quero ter um parque, um museu temático. Então, é isso aí. Ó, tamo numa área de documentos assinados. Esses documentos são... Então, o que pra mim é muito impressionante aqui é que ele comprou, pelo menos é a informação que eu tenho, ele comprou vários documentos oficiais, né, originais, de 1.500 e pouco da época da invasão holandesa no Brasil. Então, tem, inclusive, manuscritos feitos pelo próprio Maurício Nassau. Então, isso pra mim é espetacular. Vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó. Retomada de Salvador. É, isso aqui com certeza tem um valor bacana, né? Aqui são os quadros de France Post. Eu tava falando pro JP que ele não sabe. Ele documentou o quê? O que que é isso aqui, cara? Parece o... É, ele documentou o litoral do Nordeste brasileiro, entendeu? É, mas isso aqui é o quê? Recife? É, eu acho que isso aí é Recife. Pô, mas é demais ver essas fotos aqui. Tem que olhar, eu não sei. E o quê que é isso aqui, cara? Parece uma pipa gigante ou sei lá o quê que é isso. Ó, tomada dos arrecifes, retratando a povoação do Porto de Recife. Tá aqui. Esse quadro é sobre isso, entendeu? Ó. E ele colocava essa... Você vai ver que em todo o quadro dele, quase todos os quadros, tem esse... Tem isso aqui? É. Tem esse elemento aí que ele fala qual é a cidade ou qual é o... Parece uma águia aqui, tá vendo? Carregando. É, exatamente. Enfim. Pô, eu não sei muito bem o quê que é isso, mas parece que são remédios, né? São químicas, olha. Aspirina. Caramba. E aqui temos um globo, hein? Já provando que não tinha foto da NASA, as pessoas ainda viam a Terra redonda. E agora, qual é a explicação das pessoas que falam que a Terra é plana? Se a gente tem globos já bem antigos? Ó, tem uma coleção que eu acho que a Andresa faria. Coleção de xícara. E tem umas xícaras muito, muito legais, olha. Diz aí, galera. Vocês teriam uma coleção de xícara? Eu sei que a maioria vai falar assim, não. Eu prefiro coleção de outra coisa. Mas não perguntei se vocês teriam de outra. Perguntei, vocês teriam uma coleção de xícara? Tipo, eu dou essa coleção pra vocês de presente. Vocês iam vender ou vocês iam falar, não. Eu vou ficar um pouco com essa coleção em casa, depois eu vendo. Não, acho que eu ia gostar de ter isso na minha casa. Comenta aí que eu tô bem curioso. E desculpa a minha mão que tá aparecendo aqui, porque eu tô segurando um power bank. Olha essas esculturas. Fantástico. Marfim. Marfim de mamães. Cara, vou te falar. O cara ficou bastante tempo fazendo isso. Porque são muitos detalhes. Esse é artista. Cara, esses são muitos detalhes. É uma peça única. Cara, isso é priceless, né? É, não tem. Olha esse aqui. Olha esse aqui. Perfeito. Parece um coral de longe, não parece? É. Só que não, quando você chega perto, repara isso. Olha isso, galera. Tem muitos detalhes. Olha aqui. Olha o nível de detalhes disso aí. Não é incrível isso, cara? Mas você pode ter ficado anos fazendo isso. Ah, sim. Olha esse dragão. Para esculpir assim, imagina. Surreal. Bom, entramos em outra parte aqui. Estamos atrás do museu de cera. É isso? Mas olha, se tiver museu de cera aqui, realmente vai derreter, porque aqui começou a ficar mais quente. Pronto. Chegamos no museu de cera. E esse maluco aqui... Ah, meu irmão, eu não fico aqui de noite, não. Sim. Caramba! Massacration. Ô, Andresa. Ah, é? Dos três mesqueteiros. Andresa. Andresa, vem cá, pedindo. Juro que essa senhora que tá aqui solta, pensei que fosse também de cera. É, não dá mesmo. Ela ficou muito tempo sem se mexer. Quase que eu ia tirar uma foto ali. Ai, meu Deus. Ó, se liga. Mas sabe o que eu acho? Que eles são pequenos, eu acho. É bacana. Olha a cara desse aqui. Cara, olha aqui. Esse aqui eu acho que tava vivo e foi encerado, cara. Então ele morreu bem angustiado. Cara, cara. Essa coleção... Ah, é? Os malucos eram muito acabados, vou te falar. Sei, eles iam fumar pra caraca. Deixa eles... Essa coleção aqui é o... É o julgamento de Nicolas Foucault, que foi um nobre francês. Né? E... Você pode ver... Tem algumas figuras que a gente conhece da cultura pop, né? Por exemplo, D'Artagnan, que foi um dos três mesqueteiros. Qual que é o D'Artagnan? Esse aqui, ó. Esse aqui? É. Mano, na boa, esse aqui não levanta nenhum canivete suíço. Esse aqui. Ah, esse aqui, ó. É. Mas ele tá triste, né? Acho que ele deve ter perdido uma luta. Aí, o que acontece é que... Assim, eu não vou lembrar direito da história, mas... Tem um castelo francês que essa coleção tava lá. Ele comprou essa coleção desse castelo e trouxe pra cá. Eu não vou lembrar exatamente... Aí, tinha dinheiro esse maluco, hein? É. Ele trabalhava com marketing digital? Provavelmente. Pô, dá dinheiro. Diz aí pra mim, galera. Vocês teriam uma coleção dessa, desses bonecos que vocês acabaram de ver? No quarto de vocês, vocês dormiriam bem com esses bonecos olhando pra vocês? Eu não teria, não. Mas tô vendo os comentários. Bom, demos uma paradinha aqui agora, né, Andresa? Vou tomar uma água. Estamos agora tentando tirar a mancha da minha calça, que a Andresa molhou toda. Ou seja, piorou mil vezes, que agora parece que eu tenho uma soma ninjada. Não, mas vai secar. Pelo menos tirou a sobremesa que tava ali. Se não secar, você vai ficar dez minutos assoprando bem ali, ok? O que você faz? Vai lá secar sua mão ali. Não tem aqueles secadores aí? Não, não vou secar minha mão, não. Você vai lá no banheiro, tira a calça e põe o secador de secador. Pô, e vou ficar como? Esperando a calça secar? É. Andresa, Rubir, olha, olha, imagino que você teve várias reformas, né? É, a primeira vez que eu vim aqui só tinha esse pedaço aqui, esse corredor e o castelo. Só tinha isso. Entendi. Agora tá muito maior. Eu vim aqui a primeira vez, sei lá, faz mais de 20 anos, talvez. Só tinha lanchonete, por exemplo. É, tinha lanchonete e... A última vez que você esteve aqui foi 20 anos? Não. A última vez que eu vim aqui tem uns... por baixo uns 10, 15 anos. Caramba, cara, faz tempo então. É. Estou acabando aqui o passeio na... no museu. Falta 20 minutos pra gente chegar lá na... vai levar 20 minutos pra gente chegar e... Olha lá a galera zoando ali atrás. Quer tirar a foto? Chega aí. Olha a quantidade de hater que eu arrumei aqui pra mim. Vamos lá. Pronto. Agora eu consegui... não, veio mais. O que tá acontecendo? Mentira. O que que é isso aí? Dá tchau aqui pro meu vlog, vai galera. E aí... Cês vão aparecer no meu vlog. E aí... Cês vão aparecer no meu vlog. Cês vão aparecer no meu vlog, hein? E aí... Pô, estamos juntos, vamos lá. Pronto, agora sim, depois de muito esforço, consegui chegar no carro, mas é legal, legal. Esse contato com a galera é legal. Agora eu estou indo lá para a Campus Party, vou fazer uma palestra e logo em seguida vou fazer uma... Vou fazer Meet and Greet. A igreja diz onde é que a gente está agora, Vale? Na Campus Party. Agora a gente está aqui na Campus Party de Recife. Eu vou fazer uma palestra. Aí você tira os takes lá, Andresa, para mostrar para a galera. É melhor, é melhor, tem que lembrar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali para você. Esse é o palco, eu vou ficar, what's next, está vendo? Vou tentar ouvir daqui, olha. Não sei se dá para ver direito. Dá para ver, só está com um painel só. Enfim. Olha, estou indo embora agora, já fiz o Meet and Greet agora, porque eu tirei foto para caramba com muita gente, mas queria só passar esse relato aqui, olha, dele que trabalhou com o Meet and Greet. Qual o seu nome? Meu nome é Gustavo. Fala, Gustavo, o que você falou para mim lá dentro? Vamos botar para cá, o que você acha que tem bicho, deixa eu ver. Eu acompanho o Peter há muito tempo, e ele foi uma das pessoas que fez referência para eu poder fazer cinema e audiovisual, e eu me formo agora esse ano, e eu sou muito grato a ele. Porra, bom demais, eu vi isso, cara. Obrigado. Vou ensinar a foto contigo. Aí é demais, por que tu não tirou lá dentro, cara? Vou te falar, cara, e agora? Como é que tu vai tirar com essa luz? Ele estava segurando os homens lá. Ele estava segurando os homens, por favor. Vamos lá, vou tirar as fotos aqui, já volto, galera. Ó, paramos aqui no restaurante agora para voltar, estou cansado demais. É tipo, estou esgotado, beleza? Você está escolhendo a comida. Ó, músico, ó. Já vamos. Eu estava falando assim, os anos passam. Não importa, eu moro nos Estados Unidos, volto. Quando eu vou em um bar, alguém está tocando a música do Djavan. É bom. Já vai matar a saudade. Eu acho que eu já sei, né? A música do Brasil, ela tem um estilo para bar, né? Música de barzinho, tem que ser Djavan. Bom, essas imagens aqui vocês já conhecem. Estamos indo embora do hotel. O que aí? O que você achou? Adorei, foi um barato. A garotada estava bem animada, né? Estou bem divertida. Bem legal. Ó, vou aproveitar, botar esse aqui como último take, antes do elevador chegar. Ó, vou falar, curti pra caramba Recife. Eu já tinha vindo em Porto de Galinha duas vezes, mas não tinha conhecido o centro, a galera aqui. A cidade, Recife. A cidade, e gostei muito, cara. A da praia é maravilhosa. Pô, tive uma surpresa muito positiva de Recife. A gente gostou muito, a gente quer voltar para conhecer melhor, para passear. Não vim só a trabalho, né? A gente conseguiu dessa vez, porque a gente veio para ficar para uma palestra que a gente veio no dia anterior. E agora estamos indo embora agora, foi bom pra caramba, gostei pra caramba, e pretendemos voltar. E é isso, né, Andresa? É isso. Galera, valeu pra todo mundo, todo mundo de Recife, obrigado do coração, vocês são demais pra caramba. Então, em breve voltamos, em breve o mês de Recife, ó, dá um like, se inscreve no canal, e até a nossa próxima viagem. Tchau, galera. Uhul.